Novo desafio, você consegue deixar o like antes do Ben 10 mostrar todos os aliens ultimate do Omnitrix? Conseguiu? Se inscreva no canal! Fala galera, aqui é o Abyssin, então galera hoje eu quero mostrar pra vocês, falar duas novidades que lançou. Lançou a textura nova do Friage, o jeito que vai ser e também uma novidade que todo mundo vai curtir. Todo mundo pediu pra ele na próxima atualização adicionar isso, só que vai demorar mais um pouquinho, além dos outros aliens que vai vir. Hoje de noite vai ter uma atualização adicionando o Araya Jato, né? Araya Jato, isso mesmo. E eu vou trazer uma live, então lá pra umas 6 e meia começa a live, eu tô aqui com o Haki jogando comigo aqui, o Haki na frente de Israel Oi, tá vendo? Deixa eu dar uma corridinha ali pra frente pra falar pra vocês. A imagem que eu tô mostrando pra vocês aqui é uma mensagem que ele mandou lá no Discord dele, tá vendo? Essa mensagem tá em inglês, eu vou traduzir pra vocês aqui. Ele falou assim ó, pessoal, nós temos mais ataques planejados para Pixelation. Eu só preciso organizar os scripts de ataque primeiro e talvez a atualização futuramente ou alguns, tá ligado? Algumas atualizações vai vir pra depois ele adicionar o ataque secundário. Eu não sei se vai ser o mesmo sistema de Q e E, tá ligado? Deixa eu pegar aqui um 4 braços. Vou pegar um 4 braços aqui. Calma aí. Aqui, 4 braços, ó. Tá vendo? Porque o ataque padrão é só E, que é esse arzinho, né? Tomara que ele adicione Q. Eu vou tentar mandar mensagem pra ele hoje, falando pra ele, se for adicionar algum ataque, adiciona o quê, mano? Que vai ficar da hora pra caramba. E a segunda novidade que eu vou mostrar pra vocês, tá mostrando a imagem aí, foi divulgado como vai ser a textura certinha do friagem. Cara, na imagem dá pra vocês verem certinho, que ele mostrou aberto e fechado as asas do friagem. Não tem como ter certeza se vai ser assim, cara, mas se for, vai ficar da hora. E essa atualização do friagem, galera, vai demorar mais, não vai ser hoje. Hoje vai ser só arranha jato, essa do friagem, eu acho que ele vai adicionar, pelo que eu entendi das duas mensagens que ele mandou, vai ser as duas junto. Vai ser o friagem e a atualização do segundo ataque, né? Porque do friagem ele vai ter que usar um pra abrir e fechar a capa, um comando e outro comando pra assustar o poder dele, né? Porque não faz sentido você adicionar o friagem só por ter friagem, pra não ter ataque nenhum, né? Vai ficar esquisitão pra caramba. Essas foram as duas notícias que eu queria mostrar pra vocês, vamos jogar um pouquinho agora aqui. Ah, aqui, vamos fazer umas tretas lá no buraco. Vamos lá. Tá todo mundo vindo aqui mesmo? Chega aí. Ah, vale depois de 3 e 8, né? Eu vou de Sonic. E também, galera, pra quem não viu, ontem lançou uma atualização, dia 2. Só que veio atualizando uma atualização da cor, tá ligado? Pra quem comprou o passe de temporada, você conseguir mudar, ele fez um menuzinho, um pá, bem mais padronizado de como ia ser. Então não mudou nada pra nós. Eu não tenho isso aí, que muda a cor do cabelo do personagem e muda a cor do tipo XLR8. E eu vou mudar a cor do olho e do símbolo, né? Acho que é o Twister que tem isso, né? O Twister tem a sistema de cores dele, que ele pagou 40 Robux. Eu só não comprei esse negócio ainda, porque eu tô com 39 Robux, tá ligado? Tô com 39 e isso aí é 40. Então, por um Robux, eu não consigo comprar. Eu tô esperando ver se ele lança algum passe de temporada mais boladão, além dos outros três personagens. Daí eu coloco no meu personagem, coloco no meu e já adiciono uns 400 Robux lá pra fazer mais sentido. Porque eu não vou comprar 400 Robux pra usar um, tá ligado? E depois não tem mais no que gastar, até ele conseguir adicionar tudo. Corrida. Deixa eu mandar um aí pro cara. E aí? Pega aí, Osuero. Pega um... Deixa eu ver um legalzinho pra fazer uma treta aqui no buraco, mano. Pega o Iguanártica aí. Deixa eu ativar meu Shift que tá desativado também. Não, o Shift tá ativado. Eu jurei que tá desativado. Pera aí. Onde estás? Buraco. Ah, mas o Zero, você tá com pouca vida já, pô. Calma aí, não resenta não. Deixa eu matar você pra pegar aqui o... Olha os caras, passou na minha frente por quê? Calma aí. Aí. Corre com o ZL8 aqui. Já que eu vou tirar uma treta. Cara, o besta, ele pula muito alto, mano. Olha isso. É legal do buraco aqui, porque tem uns bugzinhos que você consegue ficar voando aqui. Deixa eu ver, dá pra fazer umas prints assim? Vai pra aqui, dá, ó. Feito que o personagem tá voando. Cara, esse negócio embaixo do pescoço do besta, eu não tinha visto ainda não, mano. Olha que louco. Aqui é legal que dá pra você ver a parte inteirinha dele, ó. Fazer um zoom no alien inteiro. Na verdade, aqui não. Pra cá, ó. Aqui também tem, ó. Deixa eu ver. Oxe, aqui não tem barreira? Aqui tem, ó. Ah, é. Bate até a Gaia aqui, ó. Nessa parte. Tem uma luz ali atrás, mas dá pra você ver certinho. Pega isso. Já tá com ele já, ó, Hack? Calma aí, deixa eu descer. Calma aí. Vai lá pro outro lado. Agora vai ficar um monte de besta aqui. Calma aí. Tá valendo, Hack. Vai ter que derrotar três bestas. Três bestas. É três bestas de qualquer jeito. Olha o outro besta destacando. Ah, não vale pular, Hack. Pera aí, não vale pular. Isso aí é muito ladragem. Ah, seu corno. Nossa, outro besta mesmo, se eu tô. Caramba, é complicado pra você tá indo. Tá vendo, mesmo virando, ó. Nossa, o outro tentou acertar o vento ali. O cara não tá com o shift ativado, ó. Ele fica, eu tô perdidão. Nossa, quase me acertou. Ô, louco, Hack. Como que você não morreu? Os caras estão acertando nos caras, em vez de acertar o C. E o Hack tá mirando nos caras também, ó. O cara virou um eco-eco. Certo que eu queria fazer um clone no meio. Eu sabia que eu queria fazer um clone. Então, um já foi. Calma aí, Hack. Tem um clone aqui. Mira no clone aí. Se não existe esse clone que tá no meio aqui. Oxe, pra assado. Ou foi o maior Hack? Será que eu sei? Agora ele veio pra subir de mim. Ah, já desvirou. Ah, Hack, você tá morrendo. Eu tenho que dar mais uns três danos ainda. Nossa, esse aqui. Se você mirando no ponto futuro, você consegue acertar o cara, ó. É. Do nada, chegou um chama aqui. E tá te atacando, Hack. Nossa, tomou um dano só e morreu. Cara, eu jurei que ia ser uma luta rápida, tá ligado? Galera, eu vou voltar a trazer os minigames também. É que agora eu tô dando um tempo, porque tá saindo muita atualização. E o cara te matou. Olha esse besta, é. Eu tô dando um tempo de fazer minigame. Eu vou ver se consigo fazer no final de semana. Hoje é quinta. É, amanhã vai sair a atualização. É, hoje vai sair a atualização. Amanhã já tem uns vídeos pra trazer já também. Talvez amanhã tenha minigame, mano. É que tem que organizar direitinho, chamar a galera e pá. Quem quiser participar tem que entrar no Discord, Sid Leves. Falou, falou outra aí, Alien. Tô lá, falou outra ali aí, o Hack. Vai que tá com raiva dos caras que tá aqui. Contra quem? Vai que tá com muita raiva dos caras que tá aqui, mano. Vai então, pega o gigante aí. Vamos ver se ele aguenta. É, calma aí. Eu já tava falecendo, já. Tô com muita pouca vida. Deixa eu resetar e voltar aqui com... Se ele erra oito. Vira ele aí. Aqui. Cadê você? Ah, não, você tá lá ainda, né? Tem muita gente aí, mano. Esse cara vai te derrotar rapidão, mano. Chegando aí. Você tem algum servidor VIP? Tenho. Calma aí. Bora, cadê? Pegou o seu já? Meu já tá batendo os arzinhos de lado, já. Ô, você não falou que ia pegar gigante, ô. Você pegou o Anomossauro. Decidir o Anomossauro. Vai. Vai ter que derrotar os caras que estão em volta. Você também, você sabe, né? Vai, tá valendo. Ô, meu... Ai, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. O cara me pegou o Anomossauro também. Daí tá com você. E agora, como que você vai se atar? Você tem que chegar perto. Você finalizou o GLR8, coitado. Você ataca de perto, filho. Como se eu chegar perto do Kevin. Kevin é... Ih, caramba, quase me acertou. Matou o GLR8. Cheguei com pouquinho a vida aqui, mano. Ah, esse aí é palhaçado, né? Esse aqui, que bexiga é esse? Tô me cercando aqui? Ó, um já foi. Esse cara é um pilantra, mano. Aí, hackei, hackei, traiseu. Traiseu o Haki. Se ele errou ele, tá atacando esse aqui, nem maluco ali. Ah, eu dei um pulinho, porque o cara ia me acertar muito de perto, mano. Dê, dê, dê. Ah, jura, Haki. Jura mesmo, Haki. Jura mesmo que você pensou que ia acertar aquele em mim? Ah, cheguei a 200 kills ainda. Segura. Só o cara que não entendeu a regra aqui, que não vale pular. É, ele pulou e eu acabei acertando a perna dele de qualquer jeito. Onde vai ser a luta? O cara falando, buraco. É? Tenta, tenta cora com o iBig. Pega o iBig e vem aqui pra não ir testar. Vê se você aguenta o Kevin. Ó, eu tô com metade da vida, ó. Metade da vida. Aí, tá valendo, já. Esse aqui ia acertar só a canelinha, só. Ó, ó. Ó, louco. O que que você fez? Foi dois ataques só? Agora, tem um monte de ornambossauro aqui, mano. Ó, chegou outro. Chega um cara que deitou. Eu sei que tá aqui, ó. Ó, o hack de iBig. O iBig dormindo. Eu acabei de acertar mais um na perna dele pra finalizar aqui, lindamente. Olha o ornambossauro morrendo. É, já foi o ornambossauro. Foi dois e quatro aí, o ornambossauro tava correndo atrás. Aí, faz tempo que eu tô com pouca vida ainda. Vai testar com ele de novo? Vai pegar ele de novo? Nossa, o cara me acertou, mano. Calma, a gente finaliza. Ah, obrigado, hack. Sabe por que eu ia finalizar o cara? É? Dá leuço pra galera aí, hack. Ai, God. Não entendi isso aí que você falou, não mandou, não. Captei muito essa mensagem, não. Mas, galera, eu só queria mostrar pra vocês se for uma novidade da próxima atualização. Hoje, umas seis e meia, tem live. Então, é só entrar no canal que vai estar lá. Se não for notificado, você está ligado já no horário. Curtiu, chequei o like. O botão de novo e se inscreveu no nosso próximo vídeo. Valeu, galera.